Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 9, região norte. Nós vamos corrigir a página 15, 22 e 23, ok? Então vamos começar? Aqui na página 15 era atividades, porque o clima da região norte apresenta elevadas temperaturas e pluviosidade intensa. Bom, a região norte apresenta altas temperaturas durante praticamente todo o ano, por ser cortada pela linha do Equador. Essas elevadas temperaturas, associadas a uma vasta rede hidrográfica, é a floresta densa, provoca uma grande evaporação e, consequentemente, altos índices pluviométricos. Isso faz da região norte a mais chuvosa do país. Também contribuem para essa pluviosidade os ventos alíseos, que vêm do norte e do sul e se dirigem para a região carregados de umidade, ok? 2. Escreva sobre a importância da rede hidrográfica da região norte. Nessa região está localizada a maior região hidrográfica do planeta, a Amazônica. O relevo favorável permite a navegação em boa parte dos rios, que servem de transporte a pessoas e mercadorias. As regiões hidrográficas amazônica e o do Tocantins, Araguaia, têm grande potencial hidráulico, utilizado para a geração de energia por meio de usinas hidroelétricas. 3. Durante o século XVI e parte do século XVII, a Amazônia era uma região pouco conhecida e explorada pelos portugueses. Nessa época que atividades econômicas foram desenvolvidas na região, as primeiras expedições elas tinham interesse em aprisionar indígenas ou explorar as drogas do sertão, como cacau, canela, baunilha e madeiras aromáticas, que eram comercializadas na Europa. A partir de 1913, que motivos levaram a Amazônia a perder a liderança na produção mundial da borracha? A perda dessa liderança ocorreu porque a Inglaterra iniciou a plantação de seringueiras em suas colônias do Oriente, realizadas com sementes levadas indevidamente do Brasil. Em poucos anos, essas plantações passaram a produzir mais e com um custo mais reduzido que os seringais nativos da floresta amazônica. Com isso, essa atividade entrou em decadência no Brasil. Quer dizer, os ingleses roubaram as sementes aqui do Brasil, fizeram a agricultura e acabaram prejudicando a exportação de borracha do Brasil. Agora nós vamos lá para a página 22. O que já conquistei, ok? Com base no gráfico a seguir, respondo as questões. O que o gráfico retrata? Bom, se você analisar o gráfico, ele vai retratar as taxas anuais de desmatamento da Amazônia Legal Brasileira, em quilômetros quadrados. Em que consiste a Amazônia Legal? Bom, a área ocupada pela floresta amazônica em território brasileiro. Esse é o significado da Amazônia Legal. Em qual ano foi registrada a menor taxa de desmatamento da floresta? Aqui, olha, pelo gráfico, vocês veem que foi em 2012, com 4,6% de taxa. D. Em qual ano foi registrada a maior taxa de desmatamento da floresta? Em 2004, com taxa de 27,8%. E. Entre a menor taxa de desmatamento e a estimativa para o ano de 2018, de quanto foi o aumento em porcentagem do desmatamento nesse ano? Bom, é possível realizar um trabalho interdisciplinar com matemática nesse caso, né? Foi estimado o aumento de 3,3% de floresta em 2018, em relação a 2012, que foi a menor taxa. Quanto ao valor do ano de 2012, o aumento foi de 71,8%. F. Quais são as principais causas do desmatamento da floresta amazônica na região norte? Bom, o desmatamento da floresta amazônica na região norte tem ocorrido em razão de atividades agropecuárias que avaliam sobre a floresta, da mineração, da construção de hidroelétricas e da retirada de madeira para comercialização. Na página 23,2, cite as principais características do relevo da região norte. Por ser a formação geológica muito antiga, o relevo da região norte apresenta baixas altitudes. E, por ser a formação geológica muito antiga, o relevo da região norte, 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 o relevo da região norte. O relevo da região norte, 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 o relevo da A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da população é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região. A maior parte da região é o do mundo, que se concentra em todas as áreas, como é o caso de vermelho, ou através de troca da região.